E aí galera, o vídeo de hoje é que eu vou trazer pra vocês sobre mágica. Faz um tempo que eu não fiz mágica, mas hoje eu estou trazendo pra vocês aqui mágica. Então, a mágica é que eu vou transformar essa almofada em capinha de CD. Duvidam? Pois, ela vai se transformar. E uma, duas, meia e já! Viram? Tcham, tcham, tcham! Agora vai se transformar em almofada! Vejam! Uma, duas, meia e já! Caraca, mano! Até o próximo vídeo galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê seu like se você gostou, dê seu like pra o canal bater recorde de likes. Se inscreva no canal, principalmente, dê seus comentários aqui de mágica pra ajudar. Isso ajuda muito o canal, principalmente no tema mágicas. E vem aí o novo tema que vai ser trollagens. Vou trollar vocês e vocês nunca vão perceber. Meu amigo Lucas também, não conta pra ele não, hein? Meu amigo William não, porque ele tem canal ali, pode ver. Então é isso galera, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus likes se você não gostou. E deixe seus comentários aqui de mágica. Tchau galera! Tchau galera! Tchau galera!